Oiê, miga sua louca, começando mais um vídeo aqui no canal. Tô novamente na Bem Mulher Maquiagem, que é uma distribuidora, simplesmente o paraíso. São mais de 2 mil itens pra vocês montarem o negócio próprio, revenderem, ganharem uma grana extra, se tornarem empreendedoras de sucesso. Anotem essa dica, porque eu tenho certeza que vocês vão adorar. Fica dentro do Bolsão de Contas, eu tenho diversos outros vídeos no meu canal do YouTube, onde eu mostro tudo detalhadamente pra vocês e conto um pouquinho mais da Bem Mulher. São dois andares aqui dentro do Bolsão, o segundo andar a gente vai encontrar o Showroom e aqui no terceiro a Fábrica dos Sonhos, que é esse paraíso gigantesco aqui, ó. Perfeito, gente, dá pra se perder real aqui dentro. Eu tenho certeza que vocês vão amar, porque os preços são fora de sério. O melhor de tudo é que além das lojas físicas, eles também enviam pra todo o Brasil, então vou deixar o link do WhatsApp aqui embaixo pra vocês, tá? Já deixa a sua chuva de joinha, se inscreve aqui embaixo no canal, compartilha esse vídeo com pelo menos uma amiga. E agora chega de blá blá blá, e bora lá conferir. Amigas, então vou começar mostrando aqui pra vocês alguns produtos da marca Bela Femme, super compensam pra revender, montar o nosso negócio próprio, sério, só corram aqui pra vocês garantirem. Olha só o que chegou, e eu já tô completamente apaixonada, desejando testar base líquida Velvet Skin. São seis tons claros e tem também seis tons médios, é pra uma pele mais uniforme. Tá saindo box todo por R$195,50 e vem 24 peças. Um dos itens que eu tô vendo que tá sendo sucesso de vendas da marca é essa máscara de cílios aqui, que se chama Real Drama. Sério, ela é muito linda, né? É toda metalizada, tem também alguns aplicadores diferentes, tá saindo por R$145,60. Tem seis modelos e 24 peças em cada box. O preço desse lip gloss, vocês não estão entendendo, gente. Sério, é muito, muito bom mesmo. Tá saindo box todo com 24 peças por R$76,70. E ele é super prático, sabe? Porque vem com a tampinha de rosquear, o aplicador é perfeito e as cores também magníficas. Esse eu não tenho nem o que dizer, só senti mesmo. Vem 50 peças aqui no box e ele tá saindo por R$111,99. Vários batons, né? Tem de chocolate, uva, morango, tem também de pêssego. É simplesmente surreal de maravilhoso. E esse preço, então, nem se fala. Bela Fix, isso daqui é um fixador de maquiagem de frutas vermelhas e rosas. O cheirinho é sensacional, tá saindo por R$13,30 só. E aqui pro lado tem o outro fixador, só que é de baunilha. R$13,30 também. Esse item da marca Bela Femme, eles também vendem assim, soltinho, tá? Não precisa ser necessariamente o box todo. Se chama Soft Skin, é um creme facial. O tamanho é super prático, né? Pra gente carregar em todo quanto é lugar e tem vários pra gente escolher. Ácido hialurônico, aqui pra cima eu encontrei esse laranjinha também, que eu acho que é de vitamina C, isso mesmo. E tem o vermelho, olha, perfeito, que é de acerola. Cada um por R$5,40, gente, por favor. Agora, olha isso, Soft Skin Serum. Gente, é um serum, é um serum, literal, só que assim ele vem bisnaga. Eu achei fora de série, perfeito, maravilhoso. Esse é de acerola, tem também o disco Alane, tá saindo por R$3,90 cada um deles. E aí tem o Primer Gel, que é um fixador de maquiagem, que tá saindo por R$3,90. E aqui pro lado, o creme facial dessa mesma linha, só que é energizante, que tá saindo por R$3,90. Quem tem lojinha de R$10, só comprem esses produtos aqui de skincare, porque super compensa. Encontrei da marca da Pop esse lápis pra sobrancelha. O legal dele é que você não precisa apontar, você só vem puxando, é literalmente como se fosse um fiozinho. Você vem puxando e ele já vai descascando inteiro, é prático nível master. Tem o branco, tem o preto e também o marrom. O kit todo, se eu não me engano, vem com 12 unidades e tá saindo por R$26,70. Gente, é surreal de bom. Também da da Pop tem essa paletinha, esse trio, na real, de blushes, né, da linha Hibisco deles, coleção Raízes. Três unidades aqui e olha só o preço, R$10,70. Gente do céu, tá compensando muito. Vocês sabem, né, que eu tô sempre gravando em várias lojas e eu achei esse preço realmente fenomenal. Então tem que correr e aproveitar antes que acabe. Meu Deus, essa marca não dá. Pra quem tem lojinha de R$10 também tem que investir nesses produtos. Se chama Biu e Nove. Água micelar e tem aqui o demaquilante, cada um deles, por R$2,90. E a água termal, que é da Banho de Gato, tá saindo por R$4,60 só. Vários produtos aqui da Fenza, como por exemplo, o Lip Tint. Esses daqui estão saindo, olha, por R$88,70 o box todo. Tem R$4,00, R$8,00, R$16,00. Aí aqui pro lado tem também a Geleia Tint, que ela já tem uma textura mais grossinha. Tem alguns sabores, uva, laranja, framboesa e morango. E o box todo tá saindo por R$145,20. Que bonitico esse batom, não dá. Ele é muito fofo, sério, bem compacto, prático da gente carregar em tudo quanto é lugar. E o melhor de tudo é o preço também, né? Se chama Minori. Até o nome do produto é legal, né? Porque combina que é pequenininho. Tá saindo R$170,80, 24 unidades. Gente, esse daqui também tá super compensando, olha. São máscaras faciais de dose única. Aí tem várias, tem a Black Mask, Gold Mask, Vitamina C Mask, Pink Mask e a Green Mask. E aí o box todo tá saindo por R$50,00. Então cada uma dessas máscaras por menos de R$1,00. Um produto que também tá super compensando da Fenza é esse tonificante antioxidante, é distringente e revitalizante. Usão mágica de unicórnio que tem umas partículas de brilho super fofinhas. Saindo R$5,20 a unidade, gente. E pro lado tem esse outro serum facial, ó, perfeito. Que é o pôr do sol, promete luminosidade. Tem esse que é o resort, acalma e fortalece. E o azulzinho que hidrata e tonifica. Tá saindo por R$3,30. Gente, o que que é isso? R$3,30 um serum. Venham aqui, quem tem lojinha de R$10,00 aproveita. Outra promoção são esses daqui, ó. Repositores de H2O, sombra e água fresca. E aí tem vários também, né, diferentes. Tá saindo por R$3,30. E um outro produto que também tá saindo bem baratinho. São essas aguinhas de beleza, sabe? Pra poder refrescar durante o dia, revitalizar a pele, dar uma hidratadinha. R$3,90. Esse produto aqui, ó, Pio Off, da marca Forever You. Tá fenomenal, né? É uma máscara Pio Off. Então você passa, deixa secar e depois vem removendo como se fosse uma colinha. Gente, R$3,30. O que é isso, gente? Pelo amor de Deus. E aí pro lado tem também o pó facial HD de banana. O box vem com 4, 8, 12 unidades. E tá saindo por R$59,30. Aí achei alguns cremes para o rosto. Esse daqui é de argila branca. Tem o efeito regenerador. 100 gramas de produto tá saindo por R$10,30. Mentira, gente. R$6,50. Aí pro lado tem argila verde por esse mesmo valor, R$6,50. E pra finalizar, argila cinza. Também por R$6,50. Paleta de sombras da Vivay. Essa daqui tem 21 tonalidades. Entre tons opacos, cintilantes. Tem alguns neutros, outros bem coloridões. R$11,30. Chegou essa paleta que se chama Viva La Vida. Ela tá muito perfeita, né? De caveirinha. Caveirinha mexicana ainda. Olha só as cores da paleta em si. Linda. E aqui vocês também conseguem ver e testar o produto, né? Tá saindo R$17,90. E tem a de glitter da Vivay também. Que tá saindo por R$5,99. Gente, melhor preço que eu já vi. Encontrei esse produto aqui, ó. Que eu achei fenomenal. É da linha Urban Art. Da marca Queen. Da maquiagem Queen. Esse, no caso, é uma revitalização de pele. Um calmante. Concentrado de vitamina B5. Fiquei doida pra testar. Não entendi nada, mas já fiquei desejando. Tá saindo R$4,40. Vocês acreditam? Aqui tem esse produto Digital Block. Creme antipoluição digital. Também achei fenomenal. E o melhor de tudo é o preço. R$2,60 a unidade. E o melhor de tudo, gente. Tem fator de proteção solar 8. UVA e UVB. Várias máscaras faciais também. Essa, no caso, é de Rosa Mosqueta. E é de uma marca que eu ainda não conheço. Beleza Juvenil. Vocês já testaram? Fiquei mega curiosa. Então tem essa de Rosa Mosqueta. Pio Wolf. Aqui pro lado tem a de Romã. A de Bambu. E também a de Pepino. Cada uma delas por R$3,90 só. Esses produtos aqui da Belly Angel também são fenomenais. Eu adoro os itens. Principalmente de skincare da marca. Tem aqui gel anti-oleosidade. Essa é da linha Perfect Face. Pro lado, gel iluminador de vitamina C. Tem esse daqui que já tá no final. Que é o sabonete. Aliás, esse é o hidratante, né? Tem o sabonete também da marca. Mas esse é o hidratante pré-make e o hidratante pós-make. Os que são gés, tanto anti-oleosidade quanto iluminador, estão saindo por R$3,99, gente. R$3,99 na promoção. Por favor, só comprem. Tem poucos box agora disponíveis. E os hidratantes pra ir pós-make por R$5,20. Brasil, o que que é isso? Venham aqui e comprem. Quem tem lojinha de R$10,00 é a hora de aproveitar. Ó, outra coisa que eu gosto bastante da marca, com toda certeza, são os serums. Esse é de rosa mosqueta, mas pro lado tem também de vitamina C. Deixa eu ver se tem algum diferente. Não, já esgotou. Só tem de rosa mosqueta e vitamina C mesmo. R$5,80 cada um deles, tá? Bem prático, assim. O tamanho é perfeito. A embalagem é de plástico, então não precisa se preocupar. As desastradas de plantão agradecem, né? Para, para, para. Aproveita e me acompanha também no Instagram, que é arroba gabilealblog. Tô sempre mostrando as últimas novidades. Tão diversos cupons de desconto aqui no centro de São Paulo. E prêmios para as migas mais engajadas, que estão curtindo, comentando, marcando as amigas, repostando, salvando os posts. Tudo de olho real oficial. Então corre lá e não esquece de acompanhar a Bem Mulher Maquiagem no Instagram também. Eles estão postando todos os produtos que vão chegando por aqui em primeiríssima mão. Tem vários produtinhos, olha, da Mahave, como por exemplo a linha Fast Clean. São higienizadores de pincel. Então esse daqui é o shampoo antisséptico, ele é para aquela limpeza mais profunda. É de pincel e também esponjinha esse, tá? Tá saindo por, deixa eu ver, R$9,20. E aqui do lado tem o higienizador para uma limpeza mais rápida para pincéis. Tá saindo pelo mesmo valor. Demaquilante vegano. O mais legal, gente, é que ele é de spray assim. Eu achei tudo para espirrar no algodão. Muito top. Tá saindo por R$6,40. E a bruma fixadora dessa linha aqui, a Advanced, quem não testou também, super compensa. Porque assim, é como se fosse uma nevoazinha bem leve, sabe? Não pesa nada na pele, perfeita. R$9,50. Aí tem os produtos tá off, como por exemplo, celulite tá off, cansaço tá off, gordura localizada tá off. É muito legal, dá para fazer massagem, sabe? O corpo agradece, vai por mim. R$8,70 na promoção. Era R$11,80 e agora tá R$8,70. E os produtos de skincare, como a linha Renova, Remove e Prepara. O Renova é um esfoliante facial, o Remove é um sabonete gel vegano para poder remover a maquiagem e também tem uma esfoliação super natural. E o Prepara é um sabonete gel vegano para a gente usar antes de fazer a maquiagem, na preparação de pele. Então os sabonetes estão por R$6,99 cada e o esfoliante por R$13,00. O tanto de sérum facial aqui da Digress na promoção. Gente, R$3,90. Tem de alurônico, vitamina C, esse daqui de rosa mosqueta, redutor de poros, anti oleosidade e também o de retinol. R$3,90. E outra coisa que também tá super compensando são os cremes, as máscaras faciais. Tem essa primer, ácido alurônico, prebiótico e essa última aqui que também é prebiótica. Tá saindo de R$3,90. Esse pelo menos do meio de ácido alurônico tá R$3,90. E os outros R$4,60. Esse sabonete da Digress é perfeito, gente. Ele é um 3 em 1. A embalagem é toda fofinha, né? Rosa com azul, então ele vende muito bem. E ainda mais pelo preço, R$3,90 só. Então tem o Makeup Remover, que é um sabonete demaquilante. E tem o Primer, que é pra gente poder usar antes da maquiagem e ajuda a fixar por muito mais tempo o produto na pele. R$3,90 também. Olha, encontrei alguns batons aqui da marca Unimakeup. Batom em bala, bem prático assim. Eu sei que o pessoal sempre procura, ainda mais as cores que estão nessa embalagem, né? Tons mais neutros e também um vermelho e um vinho pra usar um pouquinho mais. Tá saindo R$88,99 o kit todo. E aqui pro lado, ó, tem o batom líquido mate. Eu achei chique, hein? Tem uns rosinhas aqui que eu me apaixonei. Olha só esse do meio, bem patricinha. E tem também vinho, vermelho pra todo mundo. Tá saindo R$143,20 o box todo. Paleta de sombras, essa é da Febele, se chama Nude. Ela é inspirada na da Ruda Beauty, vem com baita de um espelhão. E as cores aqui são perfeitas. Tem algumas marmorizadas, glitter prensado. Bem romântica. R$24,20. Encontrei essa paleta aqui da Unimakeup, que eu achei perfeita também. Se chama Shady Light. É pra gente poder fazer o contorno e a iluminação do rosto. Tá saindo por R$18,50. Ela é bem grandona, vai dar pra uma vida, né? E aqui do lado tem esse sérum de vitamina C, que é um complexo. Tá saindo por R$8,99 cada. E o que eu mais gostei é essa embalagem bem fofinha com aplicador transparente. Paletinhas da Ludurana. Essas daqui são dos signos. Então tem leão, gêmeos, touro, capricórnio. Cada uma delas por R$8,99 só. Tem também o quarteto de blushes, que tá saindo por R$11,60. Ops, a garota pegou de ponta cabeça, né? Desconsiderem. E as cores desse quarteto são perfeitas, bem ecléticas. Tem também paleta de pó facial. Esses daqui são unitários, tá? É um pó bem fininho. Eu queria que vocês conseguissem ver, porque ele acrescenta cor, sabe? Tem uma pigmentação. Mas é super, super fininho mesmo. Tá saindo box todo. R$118,60. Alguns produtinhos da SP Colors, como por exemplo, esse trio de sobrancelha, que é super prático. Tá saindo por R$7,20 a unidade. Aqui pro lado tem paleta de sombras também, Inspiration. Super romântica, né? Tem alguns tons de azul, verde, cor de rosa, amarelinho. R$13,99. Sangue de dragão, lip balm. O box todo, ó, por R$94,90. Ele tem uma fórmula que regenera os lábios em pouquíssimo tempo, em poucos usos. Aí tem essa que eu adoro. Se chama Vivid Colors. R$10,99, Brasil. E aí tem tons mais rosados, vermelhos e também alguns cintilantes bem poderosos, viu? Olha só esse rosa aqui do final. Uma coisa que tá super compensando e eu não tô conseguindo acreditar que tá saindo por R$1,60, gente. São essas máscaras faciais. Gente, era R$4,80. R$4,00, aliás, a unidade. E agora tá R$1,60. Por favor, só comprem. Tem a de rosa. E aqui pro lado também, deixa eu ver. De aloe vera. E essa de mel. Outro produto que também tá com preço fora de série, era R$8,10 e agora tá R$7,30. É esse gel facial Skin Protector. O cheirinho é literalmente, assim, um negócio meio praia. Cês não tão entendendo. E a textura é maravilhosa. Não pesa em nada na pele, mas super hidrata. A Fally Beauty agora lançou vários produtos que eu ainda não tinha visto como sabonetes íntimos. R$5,20 cada um deles. Tem água termal também da marca, bem prática, que tá saindo por R$6,99. Eu já conhecia esse produto, só que da versão antiga deles, com a embalagem azul, sabe? Que é o mousse micelar, que vem com a escovinha pra fazer a limpeza facial. É bem prático. Você aperta, ele já sai aqui e você já esfolia o rosto aqui mesmo. Só que esse é o anti oleosidade, que chegou. E também o de rosa mosqueta novo. Olha que perfeito. Tá saindo por R$14,20 cada um deles. E aí outro produto muito doido da marca, que eu ainda não testei, fiquei curiosa, é o Soft Stick. É um perfume de lingerie. R$5,20. Gente, que tudo na vida, né? E obviamente que tem os produtos que são lançamentos que aí eu já conheço, já falei pra vocês. Como, por exemplo, o demaquilante bifásico, que é poderosíssimo, por R$6,50. Tem tônico anti-acne por R$10,40. E também o sabonete anti-acne por R$6,40. Gente, um produto que eu não vi em lugar nenhum. Gel creme secativo anti-acne, R$8,99. Isso daqui vai esgotar rapidíssimo. Sério, porque eu só conheço de farmácia. E agora chegou também da Fally Beauty, com preço surreal. Aqui tem alguns produtos também da marca Ruby Rose, da linha Ruby Skin Proteção Urbana. O sabonete de limpeza facial tá por R$12,20. O tônico por R$10,30. Tem o sérum por R$17,60. E a máscara, olha, por R$11,80. E uma coisa que eu super gostei, gente, é que chegou a linha completinha também Fills Mood. Olha isso, todos os produtos da linha Fills Mood da Ruby Rose. Então tem esse que pode ser usado tanto nos olhos quanto na boca, né? Que ele é perfeito. É super, assim, fácil da gente poder espalhar. A espalhabilidade dele é perfeita. R$368,60 o box todo, tá? Que vem com várias cores. Tem aqui também os iluminadores, as paletas, que vem com duas tonalidades em cada versão. Por R$17,20. Ai, R$17,20 a unidade, tá? Isso dá pra comprar, assim, soltinho também. Tem essa paleta, que também dá pra comprar soltinha, que é um cesteto. Ela vem com contorno, blush e iluminador por R$24,99. Um pedaço que eu sempre mostro pra vocês e falo que compensa, assim, nível master na Bem Mulher. Com toda certeza é dos acessórios. Olha isso. Esponja de limpeza facial polvinho. Tá saindo o pacote com 12 unidades por R$46,80. Tem aqui também as esponjinhas pra poder aplicar a base de diversos formatos. Tem a gota, tem essa mais arredondada, tá vendo? Tá saindo o pacote com 12 por R$23,40. Gente, não dá, sério. Eu fico chocada. Menos de R$2,00 a unidade. Tem essas espátulas, que é pra gente poder aplicar a máscara facial. Ela vem com dois lados, um mais arredondado e esse mais retinho. E aí tá saindo por R$2,80 a unidade dessas daqui. Esse kit de pincéis da Macrylan, que é um sucesso, né? Se chama Sweet. Vem vários pincéisinhos pra área dos olhos, dois pra face e a esponja combinando por R$46,80. Aí pro lado tem esse outro, que é monocromático. Também tem várias cores, tá? E ele tá saindo por R$45,50. O que eu gosto bastante da marca é que eles fazem kits práticos. Esse, no caso, é só de skincare. Tá saindo R$32,90. Aí pro lado tem os pincéis só pra poder aplicar a base, que tá saindo R$36,70. E esse que é só pra gente poder aplicar a base também. É um kit diferenciado, que vem até com a faixinha de cabelo R$45,50. Tem esse kit de pincéis da Mayles, que chegou agora, que é lindíssimo, olha. Bem rosinha, com rose gold. Tem esponjas, R$30,70. E esses que são neons, que eu também amei. Gente, olha esses pincéis. Por favor, não dá. Meu coração não aguenta isso. E o melhor de tudo é o preço. R$35,90 cada um deles. Então é isso. Eu te espero no próximo. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Gostar de conferir todas essas novidades que chegaram por aqui. Comenta aqui embaixo qual foi o seu item favorito. Aquele que você adorou e ficou desejando testar. Não esquece, todas as informações estão no box. E é isso. Espero no próximo. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.